Olha só que curioso, moradores do Jardim Monte Rei aqui em Maringá estão relatando o surgimento de uma creche fantasma no bairro. É, isso mesmo, você não entendeu errado não, creche fantasma. A prefeitura de Maringá estaria dizendo que ela existe, mas no local tem apenas terra e mato. O pior é que a creche de tijolo, cimento, está fazendo muita falta no bairro. Hoje o Tribuna da Massa chega aqui no Jardim Monte Rei, aqui em Maringá, para mostrar esse terreno aqui, está vendo? Um terreno grande, espaçoso, só que os moradores dizem que quando ligam na feitura, a prefeitura informa que aqui tem uma creche. Bom, você, eu aí de casa, estamos vendo que não tem nenhuma construção. A gente vai conversar com a Carla, a Carla é moradora daqui, é uma mãe, precisaria muito dessa creche, inclusive. Carla, como que é a situação? Quando vocês ligam lá, que fala, eles falam que tem uma creche aqui, é isso? Isso, eles falam que aqui existe uma creche, existe uma escola e não existe creche. Inclusive, na época de eleição, mesários vieram até aqui? Como foi isso? É, quando eu transferi o meu título que eu mudei aqui no bairro, saiu aqui nessa creche, eu falei para a moça que não existia creche aqui. E no dia da eleição, mesários vieram aqui, tinha uma placa enorme aqui, informando que não tinha, que tinha ido para outro lugar. Como que é? Você é mãe e precisa, claro, que seus filhos ficarem, né, nas escolinhas, nas creches. Qual a distância que você tem que andar para deixar os seus filhos? Olha, é longe, porque eu levo meus filhos lá no Diamante, lá no Dulceles. Quanto mais ou menos assim? Ah, dá uns 4 quilômetros daqui lá. Isso, eu levo eles de moto, mas tem muitas mães que levam a pé, e no começo eu levava a pé. Agora eu tenho a moto, eu levo eles de moto. Mas é um sacrifício, tem que levantar mais cedo, para levar lá, sabendo que aqui teve uma creche. Agora eu estou com outro morador aqui, que é o Lucas. O Lucas tem dois filhos, um de um ano, outro de 8 anos. Os dois estão frequentando uma escolinha, porque você leva eles para outro bairro, é isso? Você também já ligou na prefeitura, e o que eles falaram? O que existe aqui? É a escola, a TI, aqueles campinhos esportivos. Mas que escola aqui tem? Só tem mato. Lucas, você está há quantos anos aqui? Eu estou já aqui, como moro aqui, 10 anos já. E essa promessa dessa creche, desse espaço, é desde quando? Ah, só fica num papel só. E 10 anos, que fala que vai vir fazer as coisas aqui, não vem fazer, está difícil. Agora falam que fizeram, mas realmente não fizeram nada. É isso, verdade. Fala que fizeram, mas vocês podem ver, ó. Olha o que eles fizeram, só tem mato e perra. É, deu para perceber que não é de hoje, né? 10 anos, 10 anos esperando. Bom, o Tribunal da Massa foi atrás de uma resposta para tentar esclarecer esse mistério. Existe ou não existe creche, escola, TI e outros pontos públicos ali naquele terreno. De acordo com a prefeitura, foi feita a licitação para a construção da escola, da creche lá no terreno. Teve uma empresa que venceu, mas que não cumpriu o contrato. Bom, aí a prefeitura teve que fazer uma nova licitação, passado o prazo legal da empresa que abandonou, a primeira vencedora. Foi feita, então, essa nova licitação. A nova empresa vencedora está desenvolvendo os projetos de arquitetura e outros complementares. Aí sim, depois dessa etapa, vem uma outra licitação para a construção dessa creche, dessa escola ali no Jardim Monte Rei. Tomara que aí sim saia do papel e a gente possa ver o prédio lá funcionando para que os moradores daquela região que fica na região norte, aqui de Maringá, possam finalmente usufruir desse espaço.